Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera dando continuidade aqui na nossa série de Monster Hunter Road, um guia pra iniciantes e também pra galera que gosta da franquia. Vamos lá, no último episódio a gente matou o Barot, agora a gente vai dar continuidade aqui na história. Vamos lá então, quem puder já dá aquela força aí, aquela voadora de dois pés no like, beleza? Bom trabalho, comandante, né? Graças a você o nosso pessoal está seguro e sabemos mais sobre o nosso próximo alvo. Desde sua partida, estivemos mapeando todas as evidências que coletamos pelo continente. Cientistas acreditam que poderão localizar o Zora Magdaros em breve. Até lá. Parece que um cientista se separou da escolta. Preciso que a quinta vá atrás dele e garanta sua segurança. O cientista se separou da escolta enquanto coletava evidências no emce ou agulha. Novo acampamento disponível. Acampamento 11. Aqui, galera, a gente tem o comerciante, né? Então aqui a gente vai comprar pra caixa normalmente, poções. Vamos renovar o nosso estoque de poções. Antídotos. A carne de astéria pra quando você der sangramento. Bomba de barril. Barril. Chave de armadilha pra você fazer armadilha. Comprar 11 aqui. Boomerang. Moições, caso você esteja usando armas de ataque à distância. É isso, né? Eu comprei pra caixa. A gente pega aqui, né? Vamos pegar a caixa de armadilha. A gente tem a lista de criação aqui. Lista de criação. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma armadilha. Ó, pra fazer armadilha, eu preciso de rede. Pra fazer a rede, eu preciso de teia de aranha. Preciso de era. A inserir trovão. Então tudo isso aqui, você vai ter que ir no mapa. Lá no... você pode sair em expedição, se você quiser, né? Você pode sair em expedição. Lá pra floresta ancestral e sair caçando esses itens. Eu recomendo que no início do jogo, você vá pra floresta ancestral aí, por exemplo, e sai pegando tudo. Tudo que você encontrar. Sai. Expedição é normalmente você... Não é uma missão, entendeu? É uma exploração livre. Você vai lá pro mapa e sai catando tudo. Minerais, tudo que puder. Tudo que for possível. Que aí você vai conseguir alguns desses itens, né? Pra poder aqui, por exemplo, fazer uma capção de lampejo. Que é pra cegar os monstros, né? Vai poder fazer armadilha de poço, armadilha de choque. Precisa de inserir trovão. Pra rede, a gente precisa de era e ter de aranha. Aqui, ó. A gente capturou aquela pedra dos oramagdades. Vamos ver o que eles têm a dizer. Ah, caçador. Como você já se estabeleceu como uma figura confiável, eu gostaria de fazer uma pequena solicitação. Ao investigar monstros grandes, você pode matá-los ou capturá-los. É claro que ambos têm méritos para a ciência, mas francamente... Bom, em longo prazo, seria melhor para a nossa pesquisa receber uma espécime vivo e possamos devolver à natureza depois. Ó que legal. Então, quando a gente captura um monstro, eles estudam ele vivo e depois devolvem para a natureza. Ó que bacana. Então, se capturar a nossa presa com vida, receberá louros e prêmios maiores. Ou seja, você vai ganhar melhores prêmios quando você capturar, né? Que tal? Capture seus alvos ao invés de matá-los e você fará uma grande contribuição aos nossos esforços aqui. Então, na próxima batalha, a gente vai tentar capturar, se possível. Beleza? A gente abre mais opções de habilidades para a gente ganhar se alimentando antes da quest. Engenheiro. Então, a quinta chegou. Saudações, sou engenheiro aeronáutico da segunda frota, trabalho em máquinas voadoras, dirigíveis e tudo mais. Certamente você está curioso para saber por que ainda não encontrou um membro da terceira frota. É porque eles estão isolados há anos. Não muito depois dos cientistas da terceira portária, eles insistiram em atravessar o grande desfiladeiro. Então, converteram seu navio em um indirigível e partiram. Estavam indo bem até logo depois de atravessar a desfiladeira. Um monstro voador atacou o dirigível e os derrubou. Ah! Legal! Então, eles estão isolados, presos, né? Claro, eles foram imprudentes em ir, mas visto que fui eu quem os colocou no ar, não posso deixar de me sentir parcialmente responsável. Desde então, eu tenho trabalhado para fazer um dirigível melhor, um dirigível que poderíamos usar para resgatá-los. Mas entre o péssimo tempo do novo mundo e os fortes ventos que avassalam o desfiladeiro, tem sido um fracasso atrás do outro. Ainda assim, você não vai me ver desistir. Ah, legal! A terceira frota, então, ela está perdida por aí. Tá! Por ora é isso, né? Acho que é isso. A gente já conversou bastante. Bom, vamos dar uma olhada aqui no ferreiro. Se dá para melhorar alguma coisa. Forjar equipamento. Armadura. Ele nos dá no capacete o bloqueio. A defesa dele já é bem maior, né? 14. Ladrão de vigor. Interessante. Poder de exaustão. A gente aumenta a capacidade de certos ataques. Esgotar os monstros, né? Então, o monstro vai ficar ali cansado. Maratonista, para quem usa aí o Dual Blade, né? Já dá para pegar aqui uma pecinha de Dual Blade. Resistência a muco. Isso é interessante. Reduz dificuldade em imobibilidade quando estiver preso em muco de monstro. Eu vou pegar essa peça aqui. Porque o nosso amigo, giro a todos. E o próprio Barrote tem aquele muco, né? Reduz limites em velocidade de movimento e evasão. Por hora, eu acho que é isso, né? Trocamos a nossa cintura. Estava usando o sabujo, né? O problema é que a gente perde o sabujo, né? Mas, vamos fazer esse teste aí. Que o próximo monstro, ele também tem um pouco disso. Ele joga muco. Vamos de Longsword agora? Vamos dar uma olhada na árvore da Longsword. Essa é de 396 aqui. Bom, vou pegar essa árvore e ósse é aqui. Então, vamos lá fazer ela, então. Armas. Longsword. Ok. Primeiro nível. Vamos equipar. Melhorar a nossa arma. Filtrar aqui, ó. Você aperta o direcional. Aqui, você filtra para equipado. O R3. Pronto. Vamos melhorar. E? Para essa de 396. Vamos para essa aqui. Show de bola. Daqui, a gente já não melhora mais, né? Tem algum osso ali, ó. Desconhecido. Feito isso, vamos para a próxima missão. Publicar a missão. Designada. Sombras no pântano. Bom, encontre o cientista perdido. Encontre o cientista perdido. Bom, como a gente tem que encontrar o cientista perdido... E eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar uma peça de armadura aqui para aquela sabujo. Para aumentar as pegadas que a gente pegar, aumentar o guia-lume. Vamos ver se a gente tem algum sinal dele aqui do mapa. Acho que tem que sair por aí, andando, né? Procurando por ele. Algum vestígio, alguma coisa. Tem um gato aqui. Depois eu venho aqui. Espinhos. Espinhos. Ah, parece espinha de nez gigante. Será que é? Espinhas lascadas antigos. Ó. Mais três. Ó. Mais sinal dele. Já subiu bastante. Continuar procurando por aqui. Para ver se a gente acha alguma coisa. Mais algum sinal. Essa quest basicamente é isso, tá? Você tem que achar vestígios. Eu vou acelerar aí o vídeo um pouquinho. E algumas partes necessárias para a gente ganhar tempo. Pronto. Mais espinhos. Mais espinhos. Tem um bicho morto ali. Um barrote morto. Não deixe ele me ver. Não deixe ele me ver. Achamos já, pesquisadora. Eu só... Não. A Gira-todos. Não, não. Não foi ele que matou o barrote. Ah, tá Então a missão acho que era achar o pesquisador E a gente já deve enfrentar o barrote, né É, então vai fazer falta aquela cintura que eu tava Bom, vamos lá O problema é que ele gira bastante o moco ali que ele joga Ó, a gente pode aproveitar esses bichinhos aqui, ó Os gajaú Pra subir a nossa aura espiritual, ó É mais rápido Tá vendo? Você bate duas vezes, ó Pronto, já tô na aura espiritual vermelha Pegou no rabo dele ali Vamos usar um grãozinho de força aqui que eu tenho Voltar a nossa fiação, porque a fiação perde rápido Ó, não deu Ah, isso aqui é um saco Esse muco que eu queria evitar Ó, espinhos de atiradeira Vamos jogar nele Vou tentar fazer a carga aqui agora Um Dois E Foi Mais uma vez Jogou em cima da cabeça dele Ô, maravilha Carrega mais um pouquinho Faz a recarga Infelizmente ele foi um pouco pra longe Vou tentar aqui de novo Ó Rebateu, né? Voltar a fiação Que a arma quando tá verde assim é complicado Vamos lá Um Dois E Três Foi Estamos na fiação vermelha de novo Vamos tentar O ataque Em cima dele Ah, filho da mãe Me pegou no muco Deu a E azar Vamos tentar recarregar de novo A espada Sempre Na fiação Na aura vermelha Que a gente fica com Nosso ataque Maximizado Tá Foi Pra aura vermelha Vamos bater nele um pouco Eita A fiação tá amarela De novo Volta a fiação Ele vai vir Ferrou Não se pegou aqui Eu que tô abusando Tá O recomendado é você Ir pra um local mais seguro Um pouquinho Antes de Vamos 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 Pegou Ó Fugiu Deixou o material Aqui no chão Pega Esse material branco Aqui são itens Escam Grajaús Aqui Porque Eles sempre Eles tem itens Bons Tá Será que matou Não né Tem o bigode De grajaú Tem alguns itens Deles Que já ajuda A fazer Armaduras Lá no Ferreiro Ó Pega De grajaú O problema É quando não Vem o bigode O bigode é mais raro Ó Vem o bigode Beleza É Vamos subir E terminar Com a gira Todos Não Vamos voltar Pra aura Vermelha Tá rebatendo Por conta da Fiação Amarela Tá gritando Lá Volta Aqui Esperar Ele Batemos Subiu Bateu Aê Droga Droga Tá quebrando Várias partes Dele Pegar Pegar Aqui O Ó Ó O muco Olha o muco Chato Olha o muco Chatíssimo Ó Vamos ter Que Voltar Fiação De novo É Vamos Tirou Vamos dar o ataque Será que mata agora? Tá com a fiação amarela, né? Pegou Pegou em cheio Vamos voltar para a fiação vermelha Voltou Será que a gente tem algum item para jogar nele? Pior que não, né? Vamos ver se a gente Pega ele na corrida aqui Correu Vai, pega, pega Não matou? Matou Bom, essa arma aqui Dá para você lutar com ela um pouco mais na fiação amarela O lance é Foque no ataque espiritual Fique recarregando ela no Com o ataque espiritual No vermelho Que o golpe ainda pega e tira bastante Acho que eu voltei muito a fiação dela Mas dá para lutar um pouco com ela sim Na fiação amarela Se pegar mais um bigodinho aqui seria muito bom Vai, vai, mais um Não foi Proximem-se todos Estamos prontos para começar Graças a vocês fizemos grandes progressos rumo a compreender os rastros A compreender os rastros que apareceram pelo continente Nossos pesquisadores fizeram algumas projeções e agora sabemos onde O Zora Magdaro os irá em seguida Ele está indo para o grande desfiladeiro Vale enorme além da Silva Agulha Correto Então eu tenho uma proposta para todos vocês Sugiro tentarmos capturar o Zora quando ele chegar Mostra a minha ideia O desfiladeiro é o terreno perfeito para isso Não vamos ter uma chance melhor do que esta É, estou gostando disso Se não aproveitarmos esta chance Podemos levar uma década até que tenhamos outra Talvez mais tempo Se eu dissesse que não Isso impediria vocês? Vamos dar uma chance Com a quinta nos apoiando Nossas chances são melhores do que nunca Então está decidido Antes de mandarmos os caçadores para a captura Temos que garantir as terra O Anjanath está ativo na área Não é o tipo de monstro que atua em torno O Anjanath está ativo na área Não se brinca com esse tipo de monstro Precisamos de um plano Você tem razão, caçadores Aí está o seu próximo serviço Dê um jeito nesse Anjanath Mas tomem cuidado O Anjanath é um monstro medonho Um erro e você já era Comandante, se me permitir Acho que eu tive uma ótima ideia Preciso de sua ajuda Apareça mais tarde se possível Aquele relatório preocupante que recebemos Vamos pôr o pé na estrada Temos um dragão ancião para capturar Todos dispensados Vamos ver então se dá para a gente melhorar A Longsword Longsword também não dá para melhorar agora O jeito que ela está Vamos fazer um outro teste aqui agora Vou forjar uma Longsword Vou melhorar a Longsword de ferro Para a gente dar um confere nela Vamos aqui Que ela tem um pouco mais de barra verde Do que a gente usou agora Só que Aqui ó Tem essa aqui que pede escamas de Kulu Yaku Então a gente vai matar um Kulu Yaku agora E aí eu vou poder melhorar ela Agora vamos trocar a arma do nosso gato A gente pegou o Moço Clarão Vamos conversar com ele aqui Mudar o equipamento do gato Por enquanto A gente pode até ver se a gente já pode Fazer alguma coisa nova para o nosso gato Acabei esquecendo disso Então já vamos colocar a gaiola de Moço Clarão E aí vamos fabricar uma roupinha para o nosso gato aqui também Eu acabei me esquecendo disso Forjar equipamento do amigato Vamos ver o que a gente já tem aqui Cortante, contusão O próximo monstro que a gente vai enfrentar É o Anjanai Então vamos colocar arma de água para o nosso gato E a armadura Vamos colocar o que dá no momento Do girar todos Girar todos não Do barrote Já dá uma Uma forcinha para o nosso gato Beleza Vou fazer aqui A quest Opcional de capturar O nosso amigo Kuluya Kuo Vamos lá Aqui no acampamento A gente pega material Para capturar A gente vai ter que observar o movimento dele Às vezes aparece a caveirinha no mapa Quando tem a caveirinha já dá para capturar Toma na cara Toma Já tem um Opa Correu Tinha uns clarão ali Rapaz Fogado Olha que folgado Vem cá seu folgado Ó Pegou a pedra Deixa eu ver se eu jogar a pedrinha nele Será que ajuda Já ajuda ele a soltar Bom saber Vamos tentar montar nele Pulou Montamos É só pular e atacar com o triângulo Tá galera Agora faz o minigame Que está aqui do lado direito Ó Vai atacando Move com o analógico Da esquerda Quando pedir para mover Ataca Aperta RT para segurar Tentar bater aqui na cabeça dele Nocautear o bicho Aê Tomar cuidado aqui Porque ele já deve estar Ó Você conseguiu deixá-lo bem cansado Agora Plante Ó Plante uma armadilha Então A gente vai seguir ele Tá todo mancoeba já Colocar Colocar a armadilha de choque E jogar As bombas sedativas Aê Capturado Com sucesso Não Você Você não precisa talhar Você vai receber mais prêmios Né De monstros E a gente fica com menos tempo Né Pra talhar materiais ao redor Também Então já completa a quest Então A gente fecha o nosso episódio Por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece aquela voadora de dois pés Um like Comenta aí se você Tá curtindo a série No mais é isso Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E Fui E Legenda Adriana Zanotto